O que? O que? O que? O que? Não conhece essas regras. Certo, isso deu um jeito em ti. Agora, dá o fora da minha maldita área. Oh! Encore uma morte imeritada. Desmaiado. Não, não. Não, não. Não, não. Vem aqui, vai, vire! Meu Deus, você vai um corpo assim. Você tem um cara de sofrimento, meu amigo. Vou dar a sua place. Ah! Ele não sabe como ele. Não sei como ele. Ele não sabe como ele. Ele não sabe como ele. Ei, amigo, você pode informar. Par aqui! Par aqui! Ele não sabe como ele. Que você... Que sangue, você pode informar! Madame de Monde. Ele não será falado. Ah! Você tem mais mais humbles remerciements. Tant d'ajustação. Quelle história! Eu sei que eu tenho mais razão. E se me tranquilo a livre. Ele não sabe como ele. 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 E para algumas peças, você poderá mesmo satisfazer sua curiosidade. Você pensa que... Ah! Ele não vai poder fazer isso. Ele não vai poder fazer isso. Não vá! A partir de que tiram suas tripas para o pão e arrastam pela ponta nova. É a próxima! Demora, os moustiques gêantes vão sair do céu, eles vão nos sugerir! Eles vão nos sugerir! Eles são todos como isso! Não tem nada! Certo. Mas então, eles vão nos sugerir! Que tal coisa você quer dizer? Qual que é? Que tal coisa! Ficou! Um, dois-vos jovens! Um, dois-vos, um... Um, dois-vos, dois-vos... Um, dois-vos, dois-vos... Um, dois-vos... Maldito monarquista! 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 Muito bom! Pareces o tipo de pessoa que seria útil na minha organização. Eu chamaria no futuro. Não sei! Mas não sei! Portanto, eu imagino bem lá, para o que você... Que tal? Que tal? Você falou de Sarlade? Eu vim de ver a minha filha. Eu lhe lhe diria. Eu te tenho a ir. O que é isso? O que foi? O que foi? Ah! Merci. Oh, oui, merci beaucoup. Seigneur, mais qu'est-ce qui leur prend? Seigneur, mais que se passe-t-il donc? Encore un. Dis-moi, l'amour c'était bien, mais. Oh, oui, très bien, l'achete. Pela revolução! Voyons, vous n'ignorez pas que je suis pas me mariée? Nossa, je ne sais que tu... Je crois que je me passerai de déjeuner. Ah! 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 Será que eu estou ouvindo coisas agora? Maldito contra a revolucionária! Você pagarás! Maldito contra a revolucionária! ... Espere um pouco. Espere um pouco. Tem alguém aí? Não és um patriota! E agora a parte divertida! Certo. Em frente. Ou... Não! Não! Esses esprits l'ont abandonné. De quoi pute-il sessir macarne? Ah, on tombe que é um balão de vie. Les beaux seigneurs ne font pas... Oh, qui n'a pas sa gazette? Vous aurez appris les dernières nouvelles avant tout le monde. Il nous faut des hommes décidés. Des hommes sûrs. Hé, l'ami, on cherche à s'informer. Par ici. Par ici. Non, ça, c'est terrible. Mon Dieu, non! Henri, Henri, fait quelque chose. C'est totalement différent. Je suis un gentil. C'est un méfartistique, un signe distinctif. Je ne sais pas. Mais non, non, arrêtez ça! Oh, mon Dieu, ce n'est pas possible! Non, 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 non! Oh, l'ami! Par ici! Non, 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 non! Fallait le dire plus tôt. Je ne sais pas arrêter de vous le répéter. Alors, il fallait mieux articuler. Au moins, le burain, le marteau. Allez! Il nous affame, et nous devons nous taire! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Essa técnica deve te ajudar bastante. A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Descança! Mata! Deus deixou a construção.